Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Stahle, hoje eu estou fazendo um vídeo de Battlefield 4 aqui no mapa mais barulhento desse jogo, deixa eu baixar o link que eu estou ficando surdo aqui, esse é o mapa mais barulhento desse jogo, o mais chato também porque tem a porra dessa tempestade, não deixa eu te ouvir nada, virou uma poluição visual. Mas é o mapa gostosinho de se jogar se não tiver essa porra dessa tempestade. Mais um vídeo de Callouts pra vocês, trazer um Callouts aqui desse mapa, os Callouts bem simples desse mapa, não tem muitas regiões pra você ficar e tal. Vamos lá, começou aqui, respawn Alpha, tá? Beleza? Chegar aqui bem rapidão esse Callouts, promessa aí, menos de 6 minutos de Callouts pra vocês. Aqui a trincheira da Alpha, o bagulho é louco, tá ligado? Trincheira aqui, os caras já chegam assim, pô, pei, sobe aqui, pei. E dá faz o parkour aqui, muito louco, o bagulho é ficar louco aqui, bão, 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 bão. Chegou aqui, você tá na praia, tá ligado? Vai pegar umas ondas ali, mas cuidado que isso aí já tá fora do mapa, tá ligado, meu irmão? Aqui ó, você pode dar uma nadada aqui, se o jogo tiver easy e tal. Você vai dar uma nadada de boa, aí seu jogo laga, trava, cracha e você toma um ban, beleza? E a CL Rulis, não pode crachar mais. Vamos lá Chegou aqui no bagulhete Aqui é o observatório, tá ligado? Casinha de ferro, essas porra aí Negócio é louco aqui também, mano Chegou aqui na alfa, ó Contêiner azul, que abre e fecha Contêiner vermelho Fechou? Outro contêiner azul aqui, ó Tá atrás do contêiner azul Aqui também se chama o contêiner azul Vocês viram aí, ó Aquele lá é o contêiner azul da alfa Aqui é o contêiner azul do trecheira Já é, valeu, falou, fechou Chegando aqui pro canto Aqui já tem o respawn nos contêiner Aqui é onde todo mundo vem Ligação Charlie e alfa Respawn aqui também Dá respawn aqui Respawn inicial é aqui Do outro time Dá respawn aqui toda hora também Aqui os contêiner, tá ligado? Tem muito contêiner aqui Chegou Aqui tá nas máquinas Essas máquinas amarelas aqui da Charlie Tá na casinha Casinha é essa daqui da Charlie, tá ligado? Que você destrói Tá, ok, morreu Aqui já é a Charlie, velho Charlie o negócio é Charlie esquema é outro O negócio aqui é Charlie Não tem nome Só tem contêiner verde E a carretinha ali Que é copiada de downbreaker Tá ligado? Não tem muito nome essa porra não Aqui, ó Aqui, ó Tem outro respawn aqui, ó Floresta Beleza Firmeza, valeu, falou Fechou Vamos vir aqui pra bravo Agora que o negócio vai ficar louco na brava Tá ligado? Respawn floresta Esse aqui, ó, bonitinho Vamos, vamos, ó Passar os lados do mapa primeiro Aqui, ó Aqui é o respawn fundo bravo Tá ligado? Que os caras nascem todo fundo bravo Tá? Então tá fundo bravo Respawn fundo bravo É aqui, ó Descostinha Delícia, cara Vamos vir aqui Vamos nomear os glitches da bravo agora Que o negócio fica louco Aqui, ó Esses dois aqui, ó São os glitches da bravo Tá na bravo Já olha pra esse glitch Já que tá no glitch da bravo Entendeu? O bagulho é louco Tem muito nome pra esse, não Aqui é o glitch da barret Por quê? Você fica de poça pra barret Como o Anjo falou Aqui É o U Tá vendo que ele forma um U Bonitinho? Então tá no U Copy downbreaker também, velho O bagulho é louco O negócio é outro esquema Essa casinha aqui que ninguém usa É a barret Por quê, ó Olha o que que tem aqui A barret O power gun Tanto faz Você escolhe o nome aí Que você usa No seu Paranauê Paranaense Tá ligado? Aqui são os containers da bravo Tá? Containers bravo Aqui Onde tem esse Essa Reprodução de nochar canals Aqui é o Meio Meio do mapa, tá? Vamos nomear os prédios agora Que é o mais difícil Que muita gente não sabe nomear direito Ou tem nomes confusos Calma aí que lagou tudo Tem nomes confusos pra esses prédios Aqui, ó Vamos lá Vamos fazer o parkour aqui Muito louco Já vou ensinar pra vocês Quebra essa janelinha Pula aqui Você já entra Porque aquele negócio é invisível Tá ligado? Que é o maior brisa esse jogo Tá, esse aqui Esse prédio que eu tô É o Batman Tá ligado? Batman é um prédio muito importante Aí Por que que é o Batman? Porque ele fica diferente com a B B de Batman E o Batman Ele nunca tá sozinho Ele sempre tem um amigo dele O amigo dele é quem? É o Robin Esse prédio que eu tô em Batman Que eu vou subir nele Certo? O Robin Ele serve Ele é amigo e fiel Companheiro do Batman Esse aí vai estar junto com ele E do outro lado do mapa É o Coringa Por que que é o Coringa? Porque ele tem visão pra Charlie Então começa com C Tá do lado oposto Tá sozinho aqui Muita gente chama de solitária Vou até chamar 21, 22, 23 Tá? Nome interessante dele A gente adotou por um tempo Mas não deu certo E eu acho que era só isso, galera Esses são os callouts aqui De Paracel Storm Não tem muita coisa Esse mapa Não tem quase nada Na verdade Você vai marcar dentro da bandeira Esse mapa E tipo Se tiver passando Ah, tá passando Da Brava Alpha Tá passando Brava Alpha Tá passando Charlie Alpha Entendeu? Não tem tipo Nome de um corredor Não tem necessidade disso Porque é apenas um local Para os caras poderem ir Ok E... Esqueci de um local Aqui ó Essa casinha de madeira aqui Que muita gente não usa Mas eu já vi pessoal usar Para tipo Sobe aqui Tem uma visão boa Da Brava E tal Quem tá no prédio Ninguém suspeita daqui É o Observatório Beleza? Muito obrigado Então galera Se gostou Dá um like Se gostou mais dele Dá um favorito Se puder Se inscreva no canal Beleza? E... Compartilha com seus amigos Para dar uma ajuda No competitivo Do Battlefield Brasileiro Beleza? Então é isso Valeu Falou Até mais E fui